A Festa Cigana, homenagem aos ciganos, organização da página Povo Cigano e Templo do Oriente, a Cigana Esmeralda. Essa é a nossa primeira festa de muitas que virou. Hoje temos diversas atrações, temos também nossa grande feira com mulheres empreendedoras indígenas, com a Luciana Custódio, temos roupa branca, a Esqui Branca, da Luana Prosper, temos os biscoitos da Bruna, temos várias bancas, temos bancas de vela, temos bancas de cucas, temos vinhos, diversas, diversas coisas. Aproveitem, pessoal, antes de começar a abertura da festa, para conhecer as bancas e adquirir algum produto das pequenas empreendedoras de Pelotas Rio Grande do Sul. Aproveito, então, para anunciar a vocês que hoje e amanhã teremos tiragem de cartas gratuito. Isso mesmo, gente. Você pode chegar aqui no cantinho da nossa tenda, que vai estar o pessoal fazendo a tiragem de cartas gratuitamente, para você tirar a sua dúvida, aquela dúvida que fica pairando, que a gente fica sem dormir, preocupado. Então, está na hora de fazer isso, né, gente? Chegar ali, conversar e perguntar para as carolas, para as ciganas, tá bom? Dentro de instantes, inicia a nossa festa com fogueira, churrasco, vamos servir bolo, vai ter roda de gira cigana, a nossa grande festa vai estar muito quente. Aproveitem a festa cada minuto. A nossa festa vai até umas onze e meia, por aí. Então, não deixem de aproveitar tudo o que nós temos aqui, na Praça da Leocádia, no Arial, Pelotas, Rio Grande do Sul. Curtam a nossa página, Página Povo Cigano. Organização da Festa Cigana. Página Povo Cigano e Templo do Oriente da Cigana Esmeralda. Anitta. Uma boa noite a todos e aproveitem. Página Povo Cigano e Templo do Oriente da Cigano e Templo do Oriente da Cigano.